Paralisado desde 2017, o Parlamento Jovem Rio Claro voltou. Uma aula inaugural marcou esse retorno dos adolescentes das escolas públicas e particulares da cidade à Câmara Municipal. Vai ser um projeto muito legal, nós temos 50 inscritos, aqui hoje nós temos na base de 30 pessoas, então assim, vai ser feita a eleição da mesa diretora também, juntamente com uma palestra a respeito da tripartição de poderes, como funciona. Ao todo, foram eleitos 19 jovens vereadores e seus suplentes, de todas as escolas que estiveram presentes no evento. Os alunos foram indicados pelos próprios colégios onde estudam. Eu espero que me dê algum tipo de aprendizado e que eu consiga fazer alguma coisa para mudar lá o bairro onde eu moro e que eu ajude as pessoas lá na minha escola. Eu fui indicada junto com a Ana Júlia e eu acho que a gente tem alguma coisa boa para acrescentar na prefeitura, no nosso bairro, etc. Bom, estou achando muito legal estar aqui e tudo, até por conta de ter um pouco de conexão, conhecimento, tanto dessa parte do legislativo, que seria vereadores e tudo mais, e tanto do executivo, com o pessoal das secretarias. Eu acredito que a oportunidade é muito boa, porque muitos jovens têm interesse em conhecer como funciona uma Câmara, como funcionam as esferas do poder executivo, legislativo, e hoje a gente tem essa oportunidade de vivenciar um pouco disso, de entender como funciona o meio. A volta do Parlamento Jovem aconteceu após a aprovação da lei da vereadora Carol Gomes, que, inclusive, aos 32 anos, atualmente é a vereadora em atividade mais nova. Quando nós somos tão jovens assim, nós somos extremamente idealistas. E é bom que os jovens entrem já conhecendo também como que é a burocracia de se fazer uma lei, de se passar um projeto de lei. Os meninos e meninas que estão hoje aqui, eles vão ter esse contato mais próximo com a gente, não para tirar os sonhos deles, mas para refiná-los, para que um dia eles estejam nas nossas cadeiras mais preparados.